AOS EFÉSIOS 5 Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpesas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Por que bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém.